Olá, turminha do segundo ano! Vamos para a nossa aula de hoje, nossa aula de ciências. Peguem o livro de vocês, abram na página 12, peguem lápis e borracha, porque vamos responder tarefinha aqui, certo? Hoje, de classe, e tem tarefinha de casa também, bem pequenininha para facilitar a vida de vocês, tá? Bem facinho. E vamos continuar os estudos sobre as partes das plantas. A aula passada, nós estudamos as raízes, o caule, né? E as flores, e as folhas. Nós hoje vamos estudar as flores, o processo de polinização, né? Aí temos a parte, as flores, os frutos e as sementes, lembrei. Aí vamos lá, vamos iniciar pelas flores. Nessa página 12 aqui, está mostrando uma variedade de flores, olha que lindas, tá vendo? Aí temos aqui, ó, o hibisco, eu conhecia como popola, mas é hibisco, nome científico. Certo? As hortências, as azaleias, o lírio e as orquídeas. Estava confundindo aqui. E elas são lindas, né? São coloridas e elas exalam um cheiro muito importante no processo de polinização. Daqui a pouco a gente vai falar que processo é esse de polinização, né? De levar o pólen da flor para outras e assim fecundando e tendo mais reprodução de plantas, de flores, de frutos e assim por diante. Mas nós vamos ver que esse cheiro, quando, dessas flores, quando ela exala esses insetos é atraído para facilitar também nessa reprodução, né? E também nos ajuda como seres humanos. Vocês já perceberam que os perfumes, principalmente os femininos, né? Eles são extraídos, os masculinos também, são muitos extraídos dos vegetais. Mas eu estou falando dos femininos. Eles são adocicados, né? Tem aí muita fragrância, muita essência dessas flores. De várias flores aí que exalam um perfume muito bom para os cosméticos, para perfume hidratante, etc. Certo? Então, até na nossa vida é muito importante as flores. Não só para enfeitar, para a gente achar bonito, né? Então, na maioria das flores, ela é constituída pela parte feminina e masculina. E a gente vai aprender isso agora. Olha aí no livro de vocês. Acompanha com o dia. Está vendo aqui? Isso aqui é um esqueminha, como se fosse um esquema de uma flor partida ao meio. Vamos imaginar que essa flor foi cortada ao meio. E aqui dá para ver, ó, que tem a parte feminina, que é o gineceu. Olha aqui. Essa partezinha, esse talinho aqui todinho do meio. Certo? Só ele mesmo. Esses aqui, que estão aqui, parece até uns feijãozinhos, né? Laranjinha. Eles são o androceu. Androceu é o masculino. O gineceu é o feminino. O androceu é onde produz o pólen. Aquele pozinho amarelinho que fica ali em cima da flor. E quando o vento bate, quando os insetos, esses animaizinhos que daqui a pouco a gente vai ver, batem aqui, ó. E ele joga aqui dentro, acaba entrando aqui e acontecendo a fecundação. E daí vai nascer o fruto, vai vir o fruto, vai vir outra flor, outra planta e assim por diante. Certo? Aí aqui está mostrando que é a pétala das flores, que pode ser de variadas cores. Certo? Aí vemos aqui o processo de polinização e os seus agentes na página 13. Que agentes são esses? Esse que eu ia estar falando dos insetos, dos animaizinhos, que eles ajudam bastante nesse processo de espalhar o pólen. Olha aí. Acompanha aí no livro de vocês. Temos aqui a abelha, a borboleta, as moscas, né? O beija-flor e o morcego. Todos esses são agentes que ajudam. Agentes são seres, né? Que ajudam para espalhar o pólen. Eu acho que vocês já assistiram aquele filme. Tem até no livro de vocês, que a gente vai solicitar para a tarefa de casa. Be Move, a história de uma abelha. Daqui a pouco a gente vai falar sobre ele. Fala muito bem sobre o processo de polinização. Quem já assistiu, vai assistir de novo. E quem não assistiu, assiste agora. Porque vai ser um auxílio para vocês entenderem melhor esse processo de polinização. Como é que as abelhas agem na colmeia. E também auxiliar na tarefa de casa, que depois te explica. Vamos voltar para lá. Esses agentes polinizadores, né? Que é a parte da fecundação. Quando a parte feminina da planta e a masculina, que está tudo na flor. Como a gente já viu. A feminina precisa que tenha alguém que empurre esse poli para aqui dentro. Tem o vento. E tem todos esses animais aqui, ó. Que vai fazer isso, certo? Quando eles voam ali, pousam para retirar o néctar, né? Dali para, por exemplo, o beija-flor. Para retirar o néctar ali, para se alimentar. A abelha também. A borboleta. Todos esses aqui vão pegar aquele néctar para se alimentar. A abelha para fazer o mel, para produzir o mel. Então, eles acabam soltando o grão do poli dentro do gineceu. Então, o androceu, que é a parte masculina. Ele precisa de alguém que coloque ali o pozinho do poli, né? Para que aconteça a reprodução e tenha mais plantas, mais flores e mais vegetais no meio ambiente. Aí, continuando. Né? Tia já explicou como é que acontece o processo de polinização. Botem aí na página 14. Olha aqui, página 14. Vejam aqui uma abelha. Olha que linda essa abelha. Tia, ela está estranha. Que pó é esse? Esse é o grão do poli. Todo colado no corpinho dela. E é assim que acontece. Quando ela fica ali, ó. Tirando o néctar por um bom tempo. Ela fica ali se espalhando. Ali, perto do gineceu. Do androceu, aliás. Que é a parte masculina. Então, esse poli gruda no corpinho dela. E quando ela voa, ó, espalha para muitas outras flores, outros vegetais. Não é isso? Esse grão de poli. Então, ela é o maior gente polinizador que existe, certo? Os outros insetos, o vento também auxilia nesse transporte. Mas ela é a principal. As abelhas são as principais. Aí, vamos lá responder o jogo rápido da página 14. Assine as afirmativas verdadeiras. Vamos ver se tem mais nenhum lá. O gineceu corresponde à parte feminina da flor. É verdadeiro ou falso? É verdadeiro. O tia acabou de falar que gineceu é a parte feminina e androceu é a masculina. Marquem aí o primeiro quadradinho. Segundo, tanto o gineceu como o androceu produzem grão de poli. Verdade? Não. É só o androceu que produzem o grão de poli. Não marca. Certo? O gineceu não faz. Porque a parte feminina, ela está ali para receber, ó, o pozinho ali dentro dele para fazer o frutinho. Certo? Da flor. Do vegetal, né? Ali. Semente. Somente os animais agem como polinizadores. Somente os animais, né? Ajudam a espalhar o pólen. É verdadeiro? É falso. Lembra do vento? O vento também é um grande auxiliador para que se espalhe o pólen. Claro que só o vento não iria acontecer, né? Essa parte de se espalhar, né? O pólen. Mas também os animais, né? Eles têm a sua necessidade ali. Cada um está na natureza para um objetivo. Então, cada um tem a sua função. Continuando. Aí temos aí, ó. Sim. Olha aí o que eu estava falando. Na página 15. O Ficou Curioso. Ficou Curioso? Vamos assistir esse aqui, tá? É uma parte da tarefa de casa. Quem já assistiu? Ah, que bom. Mas se der, assistam de novo. Quem não? A oportunidade é agora. Assistam, tá? Para vocês entenderem e responderem a página 18 e 19, que daqui a pouco eu te explica. Certo? Aí, tem dizendo, olha. De todos os animais polinizadores, os mais importantes são as abelhas para espalhar esse pólen, certo? Saiba como. Saiba um pouco mais sobre esses animais e sua importância, né? Na vida das plantas. Assistindo ao filme Baymove, a história de uma abelha. Nesse filme, vocês vão também conhecer um pouco da vida das abelhas. num processo, né? Como funciona uma colmeia, certo? Aí, vamos ver a semente, que é outro processo de reprodução de uma planta, né? A planta se reproduz por meio das flores, mas também se reproduz através de sementes. E ainda tem as estacas, que são as partes de um caule, que a gente retira, né? Aí, mais à frente, a gente vai estudar. No nosso livro, por enquanto, não veio. Porque esse é assunto aí de outra turminha. Mas, existem mais processos de reprodução. Mas, vamos logo para esse. Pela semente. Quem nunca fez a experiência do feijãozinho? Hum? Ou com algodão, ou com a própria terra, não é isso? Então, olha aí. A semente é uma das partes também super importantes da reprodução, né? Dos vegetais. Ela também dá origem a uma nova planta, certo? Dali. E algumas também, ou a maioria, existem as sementes dentro do fruto. Vou dar exemplo. Limão, laranja, abacate, melancia, melão, abóbora, tomate, muitos outros vegetais existem a semente dentro dele. Não é isso? Mas, também existem vegetais que existe a semente fora, que não precisa de uma capinha protetora. Olha aí o exemplo no livro de vocês. Aqui, ó. Esse é o pião, certo? Que ela vem dos pinheiros. Os pinheiros são aquelas árvores que a gente conhece como árvore de Natal. Pronto. Então, essas árvores são chamadas araucárias, típicas de regiões frias. Temos aqui também no Brasil, muitas delas. E espalhada também no mundo. Principalmente na parte da Europa, lá que é mais frio. Então, lá existem bastante desses pinheiros, né? Então, aí vamos, não só da Europa, da América também existe, né? Aí vamos lá para a página 16. Continuando com as sementes. No nosso livro dá pra ver, ó, que existe uma variedade de sementes lindas, né? E a gente se alimenta delas. Aí, continuando, que eu não vou falar delas aqui, porque algumas eu não estou conseguindo reconhecer. Mas aí, dá pra ver que existe uma variedade. E aqui vamos ver que os frutos também, eles têm a sua importância. Tem de cores diferentes, formatos diferentes, né? E os frutos são formados a partir também da parte feminina, que é a flor, né? A partir dessa reprodução que envolve, que acontece junto com as sementes, né? Acontece a existência do fruto, né? Aí, os frutos são chamados, podem ser chamados de carnosos, certo? Como a melancia, a goiaba, o pepino e outros. E também secos, os frutos que são secos. Olha aí. O que são carnosos, que tem aquela carnezinha que dá pra gente comer bastante. Aqui, ó, tem aqui a melancia, a goiaba, o pepino e outras também, outros frutos. E temos aqui os frutos que são secos. Esses frutos secos, eles também são conhecidos. Tia não sabia, tinha esquecido, não é o que eu não sabia. Eu sabia, eu já tinha estudado sobre isso. Só que eu tinha esquecido que a castanha de caju, ela é um fruto e a polpa, ela é, na verdade, a parte da flor que se evoluiu. Vocês sabiam disso? Eu li, eu fui pesquisar, eu disse, vou pesquisar mais coisa. Aí eu encontrei, olha, o fruto do cajueiro é apenas a castanha. A polpa doce, que acostumamos a fazer suco, que a gente até chupa, né? O caju, quem gosta, né? É, na verdade, uma parte da flor que acaba crescendo muito. Aí também, vi também uma curiosidade sobre o morango. O morango, se você olhar de perto ele, ele tem uns pintinhos, umas pintinhas amarelinhas. Aquelas pintinhas amarelinhas ali são todas frutos. Vocês sabiam? Então, todos os pontinhos da casca ali são o fruto, certo? A polpa vermelha do morango não é fruto e também veio de uma parte da flor. Então, a flor evoluiu e nasceu aquele morango lindo, maravilhoso, né? E temos também a beterraba. A beterraba, a gente já sabe que ela é uma raiz, mas ela é uma raiz que ela é uma das raízes que tem a cor mais bonita, né? Que a gente já viu. E as meninas aí, olha a diquinha. A beterraba tanto serve para anemia, tanto serve para lip tint. Coloca aí na boca para ficar vermelhinha, tá? Que é natural e dá o batonzinho super lindo na boca, tá? Para as meninas, a diquinha. Aí, continuando, na página 17, nós vamos responder daqui a pouco essa tarefinha. Deixa eu botar a mão aqui que tem... Se não, olha, a Bela é esperta, a Bela fala. Ah, vi a resposta. Tô ligada. Então, continuando, aí temos aqui os frutos, né? São uma proporção para as sementes. Bela é minha filha, tá, gente? E ela também é da turminha do segundo ano, né? Ela também faz a tarefinha. Aí, vamos lá. Elas são chamarizes. O que são chamarizes? Chamam atenção, elas são atrativas, né? Aí, temos aqui, ó, a imagem de um morcego. Muitos frutos, né? Elas chamam atenção. E esses animais são atraídos pelo cheiro, pelo jeito dele, pela cor. E eles acabam, olha, aqui tá mostrando o morcego. Ele vai ali no fruto, né? Come lá o seu frutizinho, junto com o passarinho. Tem muitos outros animais que se alimentam de frutos, né? E eles ajudam no processo aí de espalhar a semente e do crescimento, né? Da germinação, que acaba aumentando a vida de planta na terra. Olha aqui como os animais têm um papel importante. Aí, ó, aqui o morcego pegou o fruto, se alimentou. Aí, ele fez a sua necessidade. Número dois. Aí, quando soltou aquela semente, olha aqui, mostrando a imagem. Pega o livro de vocês e acompanha aí. Aquela semente, tá vendo? Foi pelas fezes, ele não conseguiu digerir totalmente. Não sai toda despedaçada, até porque o morceguinho é pequenininho, né? Aí, essa semente volta lá para a terra e germina novamente. Olha aqui. Que legal, né? Que interessante. Então, cada um tem um processo no meio ambiente. O jogo rápido, vamos responder aí? Tarefa de classe também? Coloque V para verdadeiro e F para falso. Essa é facinha. Vamos lá. As folhas... Deixa eu pegar o livro aqui. As folhas têm a função de reprodução das plantas. É verdadeiro ou falso? As folhas reproduzem... Não, é falso. Escrevam aí. F. As folhas, ela é a parte onde a planta respira. Relembrando, é onde a planta respira. Lembra que quando a gente desenha uma árvore, a polpa da árvore fica bem em cima, né? Então, quando essa... Ah, deixa eu mostrar aqui. Uma planta, né? A árvore, a folha fica bem em cima, junto com frutas e flores. Mas é por onde ela respira, certo? Na parte mais alta. Voltando. Segundo quadradinho. O caule sustenta e faz o transporte de água e nutrientes pela planta. É verdadeiro ou falso? Relembrando a aula passada. Sim, é verdadeiro. É o caminho onde os nutrientes que é retirado aqui, ó, do da terra, junto com a água, é transportado para os frutos que vão ficar cheios de vitaminas, sais minerais, coisas boas para a gente, né? Para o nosso corpo e os raios solares, o sol aqui, ó, os raios solares, o vento, né? O ar que entra, né? Por ela, vai fazer também aqui o caminho para o alimento, tanto da planta, tanto para a gente. Certo? Terceiro quadradinho. A raiz fixa a planta no solo e absorve água e nutrientes. Acabei de falar. É verdadeiro. Verdadeiro, sim. Olha aqui, ó. Sem a raiz, a planta não se sustenta, não é isso? As flores dão origem aos frutos e às sementes. É verdadeiro ou falso? Verdadeiro, a gente acabou de estudar que as flores, elas são a parte de reprodução de uma planta. Só nasce um fruto, só tem a semente a partir de uma flor. Certo? Então, é verdadeiro. Então, voltando. Primeira frase, F, segunda V, terceira V e quarta V. F, V, V, V. Ok? Aí, para finalizar, vai ficar essa tarefinha aqui, ó, para a casa, para vocês realizarem, que é a hora da leitura, abelhas e a polinização. Tem aí um textinho para vocês lerem, que vocês podem estar lendo, certo? Para ajudar a responder da página 19. Mas, seria legal vocês assistirem a um filme, como eu tinha falado, o filme da página... O que está pedindo? O filme da página 15. Bimouve a história de uma abelha. Não esqueçam, tá? Bota aí na internet que vai aparecer, é muito fácil, tá? De encontrar. Essa é a tarefa de ciências. Finalizamos aqui nossa aula de ciências. E vamos agora para a nossa aula de ética? Vai ser bem rapidinho. Tia nem vai passar a atividade hoje de ética, porque eu vou deixar para a semana que vem, que é a semana que vem, vamos ter revisãozinha da atividade de ciências, certo? Então, como vai ser revisão, eu faço a atividade de ética, mas hoje eu vou explicar um pouquinho, né? Tia tem um livro aqui de apoio, vocês. Lembrando, os alunos não têm esse livro, certo? Mas, Tia vai mostrar aqui, ó, a imagem e vamos falar um pouco sobre gentileza. Gentileza é um valor muito importante na vida da gente. E olha aqui, ó, tá mostrando o nosso livrinho de apoio que tinha dado aula para vocês. Aqui, ó, quando o seu amigo fica zangado só porque está cansado ou de mau humor e depois pede desculpas. Gentileza, né? É desculpar. Então, quando você desculpa, às vezes o coleguinha fica zangado, né? Isso é normal, na escola acontece bastante, né? E sem sala de aula, que saudade até disso, a gente tá sentindo falta, né, gente? Daí, às vezes sai por causa de um lápis que caiu, aí o outro comenta, um fala e o outro fica estressado. E acaba se a gente, professor, tá ali, paz e amor, né? No meio, mediano, tudo. E você vai lá e a gente fala, vai lá, meu amor, peça desculpas e você desculpe. Aí você, às vezes, sem querer, mas vai. Aí vai lá. Tá bom, desculpa. Aí eu desculpo, daqui a pouco estão conversando de novo. Por quê? Teve aquela palavra mágica, teve a gentileza. Aí, continuando, gentileza é abrir a porta para uma pessoa que está de mãos ocupadas. Olha aí, ó. Olha que interessante. Tá vendo? Isso é gentileza. E isso não é ser empregado de ninguém, não, tá, gente? Isso daqui é muito bom, certo? Se toda a sociedade fizesse isso, seria melhor, né? Aí, gentileza é cobrar, aliás, é cobrir meu amigo com o meu guarda-chuva, mesmo que ele não, que eu me molhe um pouco. Às vezes, está naquele dia de chuva, né? E acontece que está ali o seu colega desesperado, querendo só, às vezes, ir um pouquinho mais à frente e você emprestou. Quem nunca fez isso? Isso é muito legal. É gratificante, né? A gentileza. Aí, temos também, ó, dizer obrigado à professora quando ela contou a história. Isso é gentileza. Ai, gente, que saudade de vocês, meus amores. Agora eu lembrei disso. Oh, meu Deus. Continuando para a gente se terminar. Quem tem bons modos, atende o telefone com gentileza. Eu vou falar um pouco mais sobre isso. Não só atender o telefone, falar com as pessoas. Quando a gente está na internet também, a gente vai ver um vídeo e você quer comentar. Quem já sabe ler e escrever, já sabe já digitar, não é isso? Você vai digitar, às vezes, coisas que não queria escutar da pessoa. Então, não faça. Isso não é gentil. Isso não é legal, tá bom? Ah, eu não gostei do seu vídeo. Não precisa. Fica para você a opinião, tá bom? Isso é você ter bom senso. É empatia pelas pessoas. É você pensar no próximo como se fosse você. Você gostaria de escutar essas coisas? Então, está até ampliando. Então, na internet, principalmente com adultos. Adultos são assim, gente. Principalmente, ai, meu Deus do céu. Muita gente precisa aprender esse lado, né? Do amor ao próximo, da gentileza. Aí, fica um com o outro, ó. Falando um do outro, num comentário. Ou, está agora muito na moda, é um negócio de cancelar a pessoa. Cancelar e você deixar de seguir. Gente, eu acho que é desnecessário. Mas agora vamos continuar, porque vocês são pequenos, vocês ainda não vão misturar as coisas. Mas só para dar um alerta. Então, sejam gentis em toda parte, certo? Quando você vai dormir na casa de sua amiga, ter gentileza é cumprimentar os pais dela ao chegar. E dizer logo, né? Até logo. Obrigado. Certo? Deixar uma boa impressão. Olha que legal. Está vendo? Então, ai, a tia. Minha mãe, meu pai não deixa. E agora que está nessa pandemia, que a gente não vai para casa nenhum, né? Na casa de ninguém. Ok, tudo bem. Mas, quando a gente fazia isso e vamos voltar a fazer, daqui um tempo, claro, né? Vai se normalizar, se Deus quiser. Vai passar um tempo, vai durar um tempo, vai. Mas a gente vai voltar. Então, quando a gente voltar, tem modos, né? A gente precisa seguir a regra da casa. Tem casas que as pessoas gostam que tirem a sandália do pé para entrar. Já tem casas que as pessoas estão nem aí, está de sandália mesmo. Mas você, às vezes, vê que os donos da casa estão todos descalços. E eles tiraram a sandália ao entrar dentro de casa. Você chegou junto com eles e ele tirou a sandália. O que você faz? Tira a sua sandália também. Isso é gentileza. É você seguir uma regra de uma casa. Mas, se eu não gosta, você fala para ele, olha, eu não gosto muito de ficar descalço. Eu mesmo não fico descalço, de jeito nenhum, gente. Minha sandália está fininha. Finíssima. Finônia. Está esmagadíssima. Porque eu uso muito ela dentro de casa. Eu estou agora com o meu chinelinho. Estou arrumadinha, com saia bonitinha. Eu me arrumo bem linda para vocês. Boto perfume e tudo, tá, gente? Então, pergunta. Eu posso ficar? Está entendendo? E não custa nada, tá bom? Então, são coisas que no dia a dia a gente pode fazer, certo? Pode estar exercitando esse lado gentil, né? Que faz bem a você e faz bem a todos, certo? Sejam gentis com vocês e com todos. Então, continue usando máscara de proteção. Não esqueçam disso. Diga a mamãe e papai. Ah, mas pode? Não pode. Ainda esse vírus está solto e os vírus, eles estão presentes no ar. A gente não consegue ver. Então, temos que se cuidar, certo? Então, continue obedecendo. Usando máscara, álcool em gel quando for sair. Lavem as mãos várias vezes ao dia quando estiverem de casa. Mas se eu não estou saindo, eu não preciso lavar. Precisa lavar as mãos. Porque às vezes a gente se esquece. E o vírus fica ali por muito tempo. Ali grudado em algum lugar. Vai que aconteça, né? Então, a gente tem que se proteger, tá bom? Cheiro para vocês, meus amores. Até a próxima aula. Amo vocês, meus lindos. Tchau, tchau.